Bem-vindos à Noite Informativa, sessão de quarta-feira. Tem sido a panagem a quarta-feira juntarmos as três bancadas parlamentares com assento na Assembleia da República para olharmos para alguns assuntos pertinentes à vida política, econômica e social de Moçambique. E hoje não fugimos da regra. Tenho aqui o privilégio de receber o Dr. Silvério Ronguan. Muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite. De igual forma, portanto, o Dr. Momando Yassine. Muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Quero saudar também o Dr. Caifadino Manasse. Boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite. E hoje propomos-nos falar, portanto, dos pronunciamentos do General Alberto Chipante nas celebrações do 25 de setembro, quando, portanto, faz alusão à guerra em Moçambique e diz que em Moçambique, portanto, não temos... O país não está em guerra, mas numa situação de banditismo armado. Portanto, o General Chipante faz os pronunciamentos e deixa, portanto, ficar algumas questões nas entrelinhas. Eu gostava de pedir a minha realização para deixar-nos ver este apontamento de reportagem para uma espécie de contextualização até e para o melhor debate aqui em estúdio. Realização. O veterano da Luta de Libertação Nacional, Alberto Chipante, nega que o país esteja em guerra e apenas reconhece a guerra de libertação nacional e o Acordo de Lusaca. Guerra, não existe guerra. Não existe. Guerra acabou. Assinamos o Acordo de Lusaca. Terminou a guerra. O que foi má implementação? Houve, sim, senhor. Algumas questões que já antecederam isto. Guerra, não. Não há mais. E aí, em Lusaca, onde nós assinamos, até hoje prevalece. Quem nos disse que não, temos que fixar nove meses de transição para proclamar a independência. E fizemos nove meses de transição, proclamamos a independência. Fizemos o que? Soberanos. E a soberania existe até hoje. Não há outra. República de Moçambique. Passamos pela República Popular, depois, na base da lei nossa, mudamos para a República de Moçambique, não a República Popular. E é este que existe até hoje. essa soberania. Com seus símbolos e com tudo, tudo, tudo aquilo que deve ter. Temos leis, temos órgãos que funcionam. E é isso. Não há nada. A Assembleia funciona, a Presidência funciona, o Conselho de Ministros funciona, as Forças Armadas funcionam, Tribunais funcionam. O que mais? Esperar de Deus. Não estou a ver. O general na reserva prefere qualificar o conflito militar com Aranamo apenas como atos criminosos. Não é andar, cavar estradas, em que você vai resolver o problema da pobreza. Não é andar, disparar contra cadáveres, matar. Um cadáver, matar, que já morreu, é para resolver o problema da pobreza. Não pode ser. É esta guerra que está a dizer. Que o país está em guerra. Contra quem? Um cadáver pode defender-se? Guerra defende-se. E esta guerra quem pode defender? Quem está a dizer? Não há guerra. Há banditismo armado. E um dia vai acabar. Vai gastar quase perto. Alberto Spande diz que no lugar de se promover esses atos, é preciso direcionar os esforços dos moçambicanos no combate à pobreza e na promoção e desenvolvimento da economia nacional. E a pobreza? A pobreza temos que vencer. Está bem? Isso temos. É a luta que devemos ter agora. Porque dotávamos para a conquista da independência, construir um Moçambique independente, próspero e desenvolvido. É esta. Prosperidade. Transformar a nossa riqueza. Por isso, a nossa missão hoje é o domínio da ciência, da técnica e da tecnologia. Transformar a nossa matéria-prima para acabar com a pobreza. Pois bem, as palavras do general Alberto Spande, à margem da celebração do 25 de setembro, portanto, no último domingo, e aqui, portanto, penso que já estamos contextualizados e podemos fazer, portanto, alguma interpretação a estes pronunciamentos do general Spande, quando afirma que, portanto, no país não temos guerra, mas temos uma situação de banditismo armado. Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV e aos colegas do painel. Bom, o general Spande é uma figura inquestionável, é uma figura de relevo, é uma figura de respeito por todos os moçambicanos. Eu acho que, olhando aquilo que o general Spande disse, pegaria a última parte que ele fala que nós devemos lutar para vencer a pobreza. Ele faz uma radiografia daquilo que é o processo de construção deste país. Se olharmos, o general Spande foi alguém que sofreu no massacre de moeda. Estamos a falar dos anos 60. O general Spande foi o homem que, tendo sofrido na pele, foi para a frente de libertação de Moçambique e ele dirigiu a operação. O general Spande foi ministro da defesa neste país. General Spande é aquilo que nós conhecemos, é uma figura incontornável e eu acho e sinto que aquilo é um desabafo de alguém que fez e deu a sua vida para a construção deste país. E dizia eu que as últimas palavras dele chamam-nos a uma reflexão. Por quê? Quando ele diz que isto é uma perturbação, é um jeito de fazer com que este país continue a regredir, é uma tentativa de renar. Aquilo que ele estava a explicar é um jeito de chamar a consciência ao povo moçambicano. Porque nós estamos numa situação em que precisamos de construir o nosso país. E num país democrático usam-se palavras, usa-se diálogo, usa-se aquilo que são formas mais atualizadas do mundo contemporâneo, que é a fala para resolver aquilo que são os problemas. Eu encontro, nas palavras do general Chipande, alguém que desabafa deste sofrimento que o povo vem tendo com ataques da Renamo e de uma forma cíclica desde que nós entramos para a independência deste país. Ele chama-nos mais a atenção no sentido de olharmos o diálogo, olharmos que estamos a viver num país e que somos irmãos e não há necessidade de como irmãos continuarmos a viver este ambiente. Este desabafo, portanto, há sensibilmente duas, três semanas das comemorações ou da celebração do 4 de outubro não pode ser mal interpretado, não pode buscar outro tipo de épocos. Bom, eu acho que não, porque é preciso perceber que esta questão de 4 de outubro, que são as celebrações, geralmente a Renamo, muito pouco se faz presente naquilo que são datas comemorativas deste país. E este é mais um chamamento. É preciso fazermos a introspeção e olharmos naquilo que o General Chipande trouxe como algo de alguém que está preocupado com o desenvolvimento, com a construção deste Estado que está sendo construído através de sofrimento de nossos concidadãos que trouxeram a independência para este país e que devemos encontrar meio termo e formas claras de como resolver aquilo que são as nossas desavenças, mas de uma forma pacífica. Pois bem, o Médio é assim, também contra, portanto, as palavras do General Chipande, um desabafo, movimento, portanto, a situação e a conjuntura, portanto, político-social do país. Bom, muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Primeiro, é preciso contextualizar e também recordar, dizer que faz um ano, exatamente no dia 25 de setembro, que o líder do Arnamo sofreu um ataque em Zipinga. Faz um ano em que ficou claro que a intenção do governo do dia não era exatamente dialogar com o Arnamo, mas sim criar ou colocar em prática a questão da teoria da liquidação da liderança. Ou seja, tentar liquidar o líder do Arnamo para que possa fazer com que as exigências do Arnamo, perante sede ou não, fossem de menos pressão. E aqui é preciso dizer que o ano passou e devido ao ataque em Zipinga e o segmento disto depois na sua residência na beira, o país está, infelizmente, no caos político em que está. Então, é preciso, passaremos a ter a data de 25 de setembro ligada à tentativa de assassinato do líder do Arnamo, que é o presidente do partido da oposição. E, dificilmente, a história poderá se separar desde o ano passado para a frente, dificilmente poderemos separar esses dois acontecimentos, porque, afinal de contas, a democracia teve o seu precalço e este é um dos maiores precalços que a democracia teve, numa situação em que o governo do dia se esconde nas matas para atacar o cidadão que passa na estrada. Então, esta situação, eu penso que nós olhamos para este 25 de setembro das duas formas. Um, pela satisfação do líder do Arnamo não ter perdido a vida naquela emboscada e, por outro lado, a satisfação de ter-se mantido vivo até hoje e com as exigências que tem. Voltando para a questão que me coloca, é que o general Shupandi é a figura que a gente conhece e não questionamos a sua heroicidade, mas, do momento para cá, passamos a questionar os seus pronunciamentos, porque, afinal de contas, os pronunciamentos estão feitos pela mesma pessoa, não se questiona a figura da pessoa, mas se questiona as intervenções que têm tido. É, foi também o general Shupandi que já alguma vez apareceu a dizer que, afinal de contas, ele combateu para ser rico, o mesmo general Shupandi. Nós estamos num processo em que temos mediadores a nível nacional e que deixam os seus afazeres para ajudar-nos a alcançar um ponto de convivência comum, ponto político. e esperava-se ouvir nesta celebração uma posição diferente do general Shupandi. O outro lado, o general Shupandi afirma aqui que não há guerra em Moçambique. Olha, eu queria fazer uma interpretação jurídica e outra interpretação sociológica. A jurídica seria que, na verdade, se a gente for olhar para o artigo 269 da Constituição da República, uma das competências do Conselho de Segurança do Estado é declarar a guerra e o general Shupandi faz parte do Conselho de Segurança. Então, a guerra não está declarada. Isto constitucionalmente. Mas vamos olhar para... Isto seria se seguirmos o jurídico dogmático, seguindo a lei, a risca. O Conselho de Segurança não declara a guerra, então, independentemente do que está acontecendo, não há guerra. Mas vamos olhar também para outro pressuposto, que é o jurídico sociológico. é que se a gente olhar para o social do país, estamos a dizer que sim, o país está envolto de uma convulsão militar. E esta convulsão militar, queira sim, queira não, leva-nos à situação em que não estamos hoje. Era o mesmo que estava a questionar o general Shupandi. O porquê da movimentação das Forças Armadas, o porquê do confronto militar em certas zonas, o porquê da alargar da inquietação nacional e internacional. Esta seria uma outra resposta. Mas se estiver a pegar-se somente na questão jurídica, e este artigo da Constituição da República que mencionei, eu penso que nós também podemos ter dificuldades em enquadrar. Mas também é preciso que isso olhe para a questão da lei extensiva. Esta questão pode ser estendida para outros modelos de conflito que a gente tem. Agora, onde é que nós nos encontramos? O posicionamento do general Shupandi é posicionamento de um deputado da Assembleia da República, é posicionamento de um antigo combatente, é posicionamento de um membro do Conselho de Segurança, é posicionamento de um membro do Partido Frelimo. É preciso que a gente consiga destrinçar isso tudo. Mas eu pego primeiro como posicionamento de um membro do Partido Frelimo, porque, infelizmente, naquela cerimônia só estiveram membros do Partido Frelimo. E, mais uma vez, contrariando aquilo que é a nossa Constituição. Pois bem, já voltamos a esmiuçar e a esticar, portanto, o seu pensamento. Gostava de ouvir ali o doutor Silveiro Runguana relativamente também aos pronunciamentos do general Shupandi e os ruídos que podem ou não provocar, portanto, numa altura em que o diálogo político e os mediadores se esmeram, portanto, para encontrar consensos entre as partes. Bom, começarei por cumprimentar os seus espectadores e os colegas do painel. Bom, eu não sei se de tão desajustadas essas palavras merecem muito o nosso comentário. Eu sinto mais a pena porque ele não falou em direto na televisão. Portanto, ele deu uma entrevista, significa que essas palavras foram levadas a uma redação, foram editadas, mas entendendo todos nós que as declarações que o general, apesar de todos os méritos que tem nos últimos tempos, de fato, tem deixado muito a desejar, se calhar é mesmo aquele tipo de informação que não vale a pena e se nós tematizarmos entrarmos em controvérsia, ainda estaremos a contribuir para espalhar um pensamento que todos estamos de acordo que não é o mais correto. Estamos, de fato, à beira do 4 de outubro, as conversações ou negociações como queiram, o debate político em direção à paz está muito avançado. Todos nós temos a gritar pelos sinais que temos visto ultimamente deixar vontade de se alargar o debate, se aceitar outras ideias que não necessariamente daqueles dois atores. Penso que temos uma grande responsabilidade de, com os nossos pronunciamentos, gestos e palavras, contribuirmos para esse ambiente de paz. Portanto, eu penso que, se calhar, o mais importante é nós ignorarmos alguns pronunciamentos que, certamente, não contribuem para a paz e acredito que, se calhar, mesmo que as pronunciou depois das ver, pode ser que nem gostou. Portanto, parece que o problema, neste caso, não está nele, está, de fato, naqueles que reproduzem pronunciamentos claramente não saudáveis. Olhando para a figura, portanto, o general, chipado e a importância que ele detém, portanto, no contexto político nacional, o que o general diz, de facto, deve-se tomar com alguma atenção e procurar substituir. Não precisa mais ser resguardado. Eu penso que nós todos temos pais mais velhos, na verdade, avós, que são pessoas que muito respeitamos, mas que, em algum momento, começam a dizer coisas que a gente percebe que não é necessariamente aquilo. Então, se calhar, neste caso, até pelo respeito que nutrimos para esta pessoa, pela grandeza dessa figura, se calhar, convém. Não estou a falar aqui de censura nem nada disto, mas se, de fato, queremos resguardar esta pessoa e diz palavras completamente fora do espetável daquilo que contribui para a paz e o bem-estar, eu pergunto-me se temos que difundi-las e repeti-las, porque se tivessem sido feitas em direto, pronto, e já não tem como. Eu estou a referir disso porque nós já tivemos até caso de pronunciamento de pessoas que até chegaram a ser presas, julgadas, por causa dos seus pronunciamentos ou outro tipo de pronunciamento, mas muitas das vezes esses pronunciamentos não estão em direto. A minha pergunta é qual é a responsabilidade também da pessoa que as difunde, porque parece-me que sendo ele uma figura, como está a dizer o seu jornalista, muito importante, se percebemos que teve deslizes tremendos como estes, não é? Se calhar não vale a pena difundi-las e por essa vez... O espetável é que haja de fato algum cuidado nesse tipo de situações em relação a alguns pronunciamentos. Eu gostava de ouvir também uma vez mais aqui, portanto, o deputado Caio Fadino, ainda neste contexto dos pronunciamentos do general Chipano e os ruídos, como eu questionava ali, portanto, o deputado Runguano, os ruídos que podem provocar ou não, portanto, no contexto em que os mediadores fazem, portanto, os seus jogos de cintura, portanto, com a Renamo, com o governo para encontrar, portanto, uma paz e surgem aqui pronunciamentos desta ordem a falar-se, a apelidar-se banditismo por aí a fora, não há guerra, enfim, isto não provoca não criar ruídos? Bom, eu acho criar ruído não, porque o general Spande deu um pronunciamento, dizia aqui que o general Spande, eu logo no meu entroito já dizia o que é o general Spande, é um cidadão moçambicano que fez aquilo que fez para o país e todos nós reconhecemos. eu iria pegar ali um pouco do pronunciamento do colega Runguani, quer dizer, nós os jornalistas temos que fazer a parte também para a contribuição da construção do Estado de Direito, devemos fazer parte também para a construção da paz para este povo, há de ver que aquela entrevista do general Spande é uma entrevista longa, mas o jornalista foi pegar a parte que interessava para criar se calhar o ruído que acha que tem que criar, mas o importante neste momento seria as palavras que o general era para perceber o pensamento do general Spande relativamente o pensamento foi longo e o fim do pensamento todos nós percebemos que o general Spande chama atenção a esta juventude chama atenção ao povo moçambicano que este é o momento de lutarmos para a construção do nosso Estado de Direito Democrático lutar contra a pobreza porque eles já lutaram para libertar o país e foi falando da soberania deste Estado eu acho que como é um pronunciamento do general Spande sim e nós devemos respeitar como um pronunciamento do general Spande aqueles que estão a discutir o assunto sobre o diálogo político é um outro fórum e eu tenho fé que o pronunciamento do general Spande na Praça dos Herodes não vai criar nenhum ruído naquilo que aquilo é um pensamento do general Spande ele chama a atenção a toda a sociedade porque esta questão de nós podemos até levar a questão numa pensar que é uma brincadeira mas esta questão de perturbação é extremamente chocante eu sou do círculo eleitoral da Zambésia ainda hoje estava em Climante cheguei hoje tu sentes a conversa das pessoas é agastante teres que sair de Climane e teres que parar em várias colunas até chegar a Maputo teres que dormir vários dias enquanto fazias aquilo em dois dias isto é extremamente agastante por isso aquilo é desabafo de alguém que deu a sua energia para a construção desse Estado e devemos encontrar e isto em contribuição dos próprios jornalistas da imprensa também apoiar os políticos no sentido de encontrarmos paz para este país não trazer questões que também a própria imprensa acha que perturba aquilo que é o processo de paz porque foi uma entrevista feita na Praça dos Irões se calhar da maneira como foi colocada a pergunta e a maneira que levou a ter a resposta porque estas coisas é preciso nós todos estarmos dentro nem um jornalista nem quem quer que seja ganha com a perturbação deste processo de paz o processo de paz é um processo extremamente sério é um processo extremamente sensível que deve ser acarinhado por todos nós devemos acarinhar este processo então eu acho que não vai criar nenhum ruído o general Spahn diz aquilo que lhe vê na alma e este é o princípio que norteia os procedimentos da Frelim os membros da Frelim têm direito de expressar aquilo que lhes vê na alma como membro do partido há uma liberdade dos membros do partido Frelim falarem aquilo que lhes vê na alma pode vincular e pode não vincular não quer dizer que tudo aquilo que um membro do partido diz vincula mas há desabafos os membros podem falar à vontade este é o princípio da Frelim as pessoas falarem à vontade sobre aquilo que é o sentimento mas eu olho na entrevista do que foi passado o general Spahn a chamar-nos a atenção que esta sociedade tem que começar a refletir a construção deste Estado para a luta contra a pobreza nós temos vários recursos ele dizia muitos recursos neste país em que este recurso tem que ser explorado de uma forma criteriosa e de uma forma objetiva para que este país continue a andar não parar o país por causa de desavenças que podemos dialogando resolver poderia ter singido portanto o seu discurso neste aspecto achando portanto que este é o aspecto de valor portanto no atual contexto para trazer os moçambicanos desvalorizando portanto é a maneira como o jornalista colocou a pergunta a primeira pergunta que o jornalista coloca é esta que o jornalista pega e quer dizer o jornalista geralmente faz o seu trabalho no sentido de trazer alguma informação que mexe com a sociedade mas este não é momento de mexer com a sociedade no sentido negativo é o momento de mexer com a sociedade para a construção da paz para a construção e estabilidade deste país pois bem e assim a importância de discursos mais cuidados mais cautelosos nestas situações qual é que deve ser e sobretudo eu faço sempre portanto menção a este aspecto porque temos mediadores temos o diálogo político a correr e temos algumas expectativas que há algumas desavenças já se disse portanto ainda esta semana os mediadores disseram que um dos grandes problemas da mesa de negociações é a falta de confiança entre as partes e quando surgem portanto pronunciamentos desta natureza como enquadrá-las primeiro só só ajudar aqui com uma questão é que quando se os jovens de ontem se reuniram como moçambicanos para iniciar a luta de libertação se reuniram com o movimento que é o movimento de libertação que era a frente de libertação de Moçambique se reuniram com o movimento e hoje em dia a frente de libertação de Moçambique deixou de pertencer a todos nós e desagou num partido e eu penso aí começamos a ter um problema no sentido de que o movimento de libertação de ontem é o mesmo partido de hoje se partimos do princípio que o movimento de libertação automaticamente deixou de ser passou a ser um partido então estaríamos a dizer que aquela cerimônia do 25 de setembro automaticamente deixou de ser a cerimônia de todos porque houve uma transformação para um partido e eu quero acreditar que esta esta forma de pensar é que se calhar o que vai fazer com que a geração de amanhã com o advento do melhoramento da democracia não olhe para o 25 de setembro ou o 7 de setembro como datas de interesse nacional mas sim como datas ligadas a um partido isto pela forma como hoje os pronunciamentos tanto como não em sede deste modelo de de cerimônia são pronunciamentos partidários um segundo é que há também aqui eu concordo com o colega quando o pronunciamento general é o pronunciamento general tudo bem mas eu parto do princípio que o general do ontem tem responsabilidades acrescidas de hoje e as responsabilidades acrescidas de hoje não o permitem como deputado da Assembleia da República tomar um pronunciamento igual àquilo na qualidade de legislador mas é o mesmo general que a gente o preza é o mesmo general do ontem que na altura do movimento de libertação todos nós podemos o abraçar pelo posicionamento mas hoje na representação do partido como bem disse o colega no partido do Ferlimo as pessoas podem falar à vontade sou fiel faço a fidelidade ao seu pronunciamento que o general então se pronuncia na qualidade de membro do partido isso assim foi e eu digo podemos ter então está um bocadinho corruído o evento de 25 de setembro de libertação e o evento meramente partidário e o outro ponto é que é importante é importante que alguns pronunciamentos sejam feitos em off para que a gente não comece a olhar dizer que aquelas pessoas têm uma certa influência num certo lugar que é centro decisório e que o seu pronunciamento automaticamente é vinculativo no ponto de vista do pensamento e outro ponto é que olhando para o pronunciamento do general não foi distante do pronunciamento do presidente da república então será que é coincidência será que há uma certa coincidência mas o pronunciamento não é muito distante mas eu quero me ater pelo menos no pensar de que todas as vezes que o general tem aparecido das últimas seis vezes que apareceu sempre disse coisas que o país não gostou tanto como na beira antes deste pronunciamento quando falou sobre a questão da dívida oculta foi um desastre tendo em conta que todos nós sabíamos que havia uma dívida oculta e o resultado é o que está a acontecer quando falou sobre a democracia que dizia que o partido federal vai governar mais de 50 anos também foi um desastre e este pronunciamento também é de todos o menos pior então eu penso que está chegando a altura em que essas figuras em eventos como aquele por uma questão de Estado evitem fazer pronunciamentos para o bem de todos se tivermos em conta que aquele evento continua a representar evento de Estado então eu pedia que evitassem pois bem eu gostava de convidá-los agora a olharmos para o nosso segundo tema as declarações dos antigos presidentes de Moçambique portanto Joaquim Chissano e também Armando Guibuza em relação às crises que o país atravessa a crise política a crise portanto económica e a criarem aqui portanto uma desdramatização portanto desta crise e a deixarem também ficar portanto os seus pensamentos gostava que a nossa realização nos pudesse deixar acompanhar este momento também os pronunciamentos dos antigos estadistas moçambicanos Os antigos presidentes de Moçambique Armando Guibuza e Joaquim Chissano também prestaram homenagem este domingo aos heróis moçambicanos pela passagem dos 52 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique numa altura em que a estabilidade política e econômica são os principais desafios Armando Guibuza defende que a independência foi a maior conquista e que os problemas atuais não podem mergulhar o povo no pessimismo O país conquistou independência isso é a coisa maior que se pode imaginar e o país está a caminhar obviamente a altos e baixos mas isso não nos deve mergulhar no pessimismo não, não, não nós moçambicanos somos moçambicanos temos autoestima e vamos vencer os problemas que nós enfrentamos hoje a paz é fundamental para 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 a nossa felicidade como um povo e por conseguinte todos nós independentemente das nossas diferenças políticas ideológicas e outras devemos convergir naquilo que é garantir que o nosso povo viva em paz se sinta efetivamente livre e decida sobre aquilo que ele pretende fazer aquilo que esteja a fazer para a melhoria das suas condições de vida Para Joaquim Chissano é preciso encontrar soluções para atenção política e estabilidade econômica Se nós chegarmos um dia em que não temos problemas será a morte A vida é resolver problemas surgem problemas a gente resolve surgem dificuldades a gente ultrapassa portanto não espere que haja um dia em que possamos fazer uma análise e dizer que tudo está bem nós temos uma maneira de nos complementar e dizemos tudo bem eu costumo dizer tudo bem menos o que está mal porque sempre há de haver qualquer coisa de mal então o que é preciso é superar resolver encontrar soluções portanto no próximo 25 de setembro vamos estar melhores mas teremos sempre algum problema para resolver só eu desejo que os problemas sejam cada vez mais minimizados mais ligeiros mais leves mais fáceis de resolver pois bem aí estão os pronunciamentos dos antigos estadistas moçambicanos primeiro Armando Emílio Gabuza e a seguir Joaquim Chissano que estava de ouvir ali portanto o doutor Runguano a comentar portanto os pronunciamentos dos dois estadistas a desdramatizarem a crise e a dizer na mesma tónica praticamente que é preciso encontrar soluções para os problemas que o país tem sem prender de foco naturalmente que a vida é feita de problemas eu sinceramente gostei de ouvir este tipo de afirmações quando se fala aquilo que o presidente Armando Guibusa referiu de haver mais consenso de os moçambicanos convergirem nas mesmas ideias é tanto quanto mais importante se tivermos em conta que durante o seu reinado não não apareceu muito este lado de criação de consciência de convergência e se ele hoje vem nos ensinar esta lição eu penso que é um grande avanço significa que ele também sente a responsabilidade de tudo aquilo que aconteceu está a acontecer e de fato saber olhar para trás e dizer bom isso que está acontecendo posso ter a minha conta parte nisto mas o que eu de fato desejo gostaria que fosse esta convergência é este entendimento é este entendimento penso que é muito bonito e é bom que seja assim e é muito mais importante se tivermos em conta que ele não deixou de fato um legado de paz de tranquilidade deixou o país numa situação em que havia mais extremismo havia mais partido em vez de partidos e acho que ouvir hoje nos dar esta lição este legado de paz é muito tranquilizador aquilo que o presidente Sissano também referiu de que temos que olhar para frente e não devemos estar acabrunhados sobre os nossos problemas e pensar e imaginar que amanhã será melhor que podemos caminhar e resolvermos os nossos problemas penso que é uma palavra de alento muito importante sobretudo pelo tempo que passamos é verdade que alguns mais ligados ao passado poderão pensar bom estamos a escamotear a história não estamos a querer olhar com olhos de ver porque hoje há muita gente que está a sofrer está a sofrer de guerra está a sofrer de dívidas está a sofrer do próprio custo de vida e pode ser difícil para algumas pessoas de fato sonhar e imaginar um dia diferente mas acredito que o mais velho aquilo que nós esperamos do mais velho é ouvir palavras sábias palavras que nos acalentam esperança que nos projetam para dias de paz e de entendimento e eu penso que é isso que nós gostaríamos de ver sobretudo quando estamos a caminhar para o 4 de outubro pois bem este discurso quer de Gabuza quer de Chissano já é um pouco mais moderado relativamente ao anterior discurso de Chipando se quiser penso também que tem a ver com a forma como tanto como o presidente Gabuza como Chissano eles tiveram uma função o presidente Gabuza e o presidente Chissano tiveram uma função muito importante no Estado foram chefes de Estado então e eu penso que tem tido um bocadinho de cautela necessária ao pronunciar-se diferente se calhar do general Chippan mas não deixa não deixa pode até parecer existir um cinismo político porque hoje em dia quando a gente fala sobre os problemas que assolam Moçambique até uma criança de 4 anos olha para a figura de Gabuza quer dizer mas isto também posso dizer que acontecia no mandato nos mandatos anteriores quando havia uma questão de problema eles chamavam Chissano como Maria não é então há um escalão de percepção do problema mas nós chegamos ao fundo do poço da nossa realidade política econômica de estabilidade do país quando o presidente Gabuza ainda estava no poder e este pronunciamento dois pontos para mim me levam a olhar para eles com um bocadinho de cautela primeiro é a questão de todos nós trouxemos a independência bom nós tivemos dois pontos aqui a primeira foi a independência e tivemos o monopordarismo na qual foi importante com que os moçambicanos de novo pudessem pegar em armas para que o Moçambique fosse um estado democrático então temos a segunda independência nem o presidente Gabuza mencionou e nem o presidente Chissano e nem o general mencionou quer dizer todos abordam a questão do 25 de setembro como se foi a única ação que tornou o país naquilo que ele é hoje e não é verdade nós tivemos dois pontos da história que fizeram com que Moçambique a tal convivência política que hoje o presidente Chissano tanto como o presidente Gabuza menciona foi resultado do outro empenho então é preciso também sempre que a gente for abordar isso na história conseguir mencionar principalmente pela responsabilidade primeiro é que o presidente Gabuza foi quem esteve nas negociações de paz então sabe como é que isto foi feito e estamos a falar da segunda liberdade a segunda libertação do monopartnerismo e a entrada da democracia e aqui aqui no meio há protagonistas também importantes de serem mencionados e o presidente Chissano foi quem assinou o Acordo Geral de Paz então saltar a história e vir falar de outros e eu penso pode ser mais uma vez no pensamento que eu trazia antes será que aquele invento é de todos nós ou se circunscreve somente a um partido e segundo bem disse o presidente o presidente Chissano todos nós o país tem problemas e continuará a ter problemas mesmo amanhã mas os problemas que o país enfrenta hoje estão claros do ponto de vista de quem os criou e eu penso que seria de bom tom que se acrescentasse que os responsáveis pela situação em que o país está devem ser responsabilizados em todos os fóruns jurídicos para jurídicos e judiciais para permitir com que o povo entenda dos ex-chefes de Estado que há também um acompanhamento constante dos problemas do país e também recomendam uma solução prévia com responsabilização ainda mais tendo em conta que ambos são membros do Conselho de Estado sentam com o Presidente da República e se este problema que eles aqui mencionam pode ser ultrapassado para o bem do povo que seja ultrapassado com responsabilização disse-me grato o seu pronunciamento também portanto do Caifadinho em relação portanto às palavras de Chissano e também de Guibuza e depois de Chissano sobre encontrar soluções para as crises que o país atravessa e estas palavras moralizadoras de Chissano a dizer que a vida é resolver problemas e que vamos resolver problemas no próximo 25 ou seja lá tenhamos menos problemas para resolver mas sempre teremos problemas bom eu acho que são palavras de dirigentes deste país estamos a falar de dois chefes de Estado o Presidente Chissano ficou quase 18 anos a dirigir este país o Presidente Guibuza ficou 10 anos são pessoas que fizeram muito para este país e quando o Presidente Guibuza fala de cultivarmos a autoestima eu acho que é importante é isso que devemos fazer ter autoestima sobre aquilo que é o nosso país nós donos temos que resolver os problemas do nosso país estarmos todos unidos na construção deste país o Presidente Chissano dizia também que a vida é resolver problemas de facto a vida cada dia que nasce a pessoa pensa em cada vez mais ir construindo melhor o seu futuro cada dia as pessoas sentem que há necessidade de ter mais alguma coisa mas eu sinto que de fato é preciso que nós olhemos esta situação como uma intervenção extremamente profunda eu vi o colega assim várias vezes se calhar fazer reclamação sobre se o 25 de setembro era uma data de estado ou não eu acho que é uma data de estado e é o colega sabe muito bem e ele aduz que devemos chamar uma outra fase eu acho que esta fase até pode ser chamada mas o problema é que estamos numa situação em que estamos a falar de dois presidentes presidente que ficou estes quase 18 anos e o colega dizia muito bem que houve conversações com o presidente da Renamo e o presidente que o presidente assinou o acordo geral de paz depois ficamos com o presidente que também ficou 10 anos e assinaram acordos com o mesmo presidente da Renamo o problema é que nós estamos numa situação neste país que o colega sabe que é atípica que é preciso começarmos a conciliar-se entre nós começarmos a fazer uma reflexão profunda entre nós e percebermos que já passaram quatro presidentes neste país e o líder da Renamo é o mesmo Afonso Macacho Marceta de Acama os problemas são os mesmos ataques a estradas ataques quer dizer há uma subversão há um partido político que tem uma força paralela a fazer subversão então não se chama muito este momento porque precisa de se fechar esse dossiê este dossiê tem que ser fechado a Renamo tem que compreender que é um partido democrático com representação na Assembleia da República e discutir aquilo que são direitos que quer a partir que quer a Renamo como direitos discuta dialogando assim como estamos a fazer aqui não estamos aqui e há uma força paralela que ataca o próprio Estado e o colega até falava muito bem da Constituição da República que é o nosso documento maior padrão da nossa convivência e eu acho que os dois presidentes trouxeram aquilo com muita profundidade porque estava-se a falar do 25 de setembro que era a data naquela altura e não se podia chamar muito aquilo que o colega gostaria se calhar de se ouvir que é o acordo geral de paz falava-se mais do 25 de setembro e o impulsionar do 25 de setembro para que este país de fato exista e é preciso percebermos que nunca vamos ter uma luta de libertação deste país já existiu foram os 10 anos que houve a luta de libertação e levou-nos à independência neste momento o que temos que fazer é lutar para estarmos independentes economicamente construirmos o nosso Estado termos dinheiro no bolso e a sociedade continuar a crescer e parar com esta hostilidade então eu acho que foram profundas os dois dirigentes falaram com muita profundidade aliás os três partindo do general Chipanda e os dois presidentes falaram com muita profundidade sobre aquilo que nós temos como missão de construir esse Estado e o colega Iacine tem sido eu muitas vezes tenho admirado pelo lado pacífico mas parece-me que tantas vezes não perceber que e ele percebe muito bem que num Estado democrático tem que se viver conviver assim como nós convivemos como amigos eu penso que não é uma questão não é como uma reação é olhar eu penso que num processo de reconciliação que se pretende ou num processo em que não estamos em mediação para a resolução de um problema quando a gente acola a situação do país a uma única parte do problema então não estamos a trazer uma solução não é verdade de tudo dizer que Arnamo ataca aqui ataca ali porque Arnamo não se ataca a si mesmo e não é verdade de tudo também dizer que Arnamo traz a guerra porque Arnamo não faz guerra também sozinha e também acolando a Constituição se hoje estamos a dizer que temos naquela zona militares não é estamos a dizer que os militares saíram das casernas sem uma declaração seguindo a Constituição o que logo a priori estamos violando a própria Constituição e quem está a violar essa Constituição não é Arnamo porque não é Arnamo que manda os militares então alguém está a violar a Constituição porque não é a polícia que está lá são os militares saíram de algum lugar e esse sair tem que ser com um posicionamento constitucional o que não é o caso e também não é não é não é o caso dizer que Arnamo está de um lado para o outro atacar aqui e ali porque a população naquelas províncias que é questionada é unânime dizer que quem vem atacar aqui e ali foram os militares foi o exército então eu penso que nós devemos olhar para um outro lado positivo deste modelo de 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 debate no sentido de que não podemos só dizer que o fulano tem uma culpa na totalidade porque não é de todo verdade o segundo ponto é que a questão da libertação quando nós falamos sobre a libertação este país libertou-se do monopartidarismo e não foi no dia 25 de setembro não e este país pelo modelo democrático que está a seguir vai se libertar dos libertadores que esta é a terceira teoria africana é importante que a África se liberta dos libertadores isto porquê porque os libertadores infelizmente nos anos 50 52 na altura da OUA foram apoiados e ensinados para libertar os países mas não foram ensinados para governar e como resultado todos os libertadores em olhando especificamente os da África austral governaram todos eles os seus países de uma forma errada e outra questão que precisa colar quando nós falamos a convivência democrática se for a ver a democracia de Moçambique é atípica até para a região quero dizer nós tivemos nós podemos apoiar a Namíbia a sua independência apoiamos o Zimbábue a Tanzania apoiou o Moçambique nós tivemos outros outros estados inclusive o Quênia apoiar o Moçambique mas este modelo de democracia que Moçambique tem é exatamente atípico tem muito bem quando fala da liderança da Renan todo este período queria lhe dar um exemplo que Lula da Silva ficou muitos anos na oposição até que conseguiu quebrar o sistema militar também democracia militar que existia no Brasil não será que este modelo de democracia militarizada que a gente encontra nos movimentos de libertação seja a razão pela qual nenhum partido de oposição consegue chegar ao poder esta pode ser uma questão só de reflexão para o colega e também poder perceber que seria de bom tom que o colega pudesse apoiar a resistência dos partidos de oposição independentemente do período em que eles ficam porque afinal de contas tem uma causa e hoje em dia nós em Moçambique conseguimos perceber que as exigências da oposição não estão muito longe daquilo que alguns membros dentro do partido do frio hoje aparecem a dizer que não afinal de contas isto é possível então esta seria a minha contribuição pois bem sem fugirmos muito a nossa tónica portanto do tema que são os antigos presidentes desdramatizarem as crises vou lhe dar um minuto apenas para a consideração relativamente ao mesmo um minuto eu queria dizer que fico preocupado quando o colega Yassine diz que os libertadores deveriam ser ensinados a governar se calhar ainda não encontramos esse tipo de formas de haver se calhar universidades ou escolas que ensinem alguém a governar no mundo as pessoas a partir do conhecimento por isso as escolas são a base para as pessoas para as escolas são a base para a aprendizagem de tudo aquilo por isso disse saber ser saber estar e saber esses 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 processos de ensino e aprendizagem fazem com que as pessoas saibam governar e é preciso olhar que quando houve a independência este país foi dirigido pelos aqueles combatentes da luta de libertação que muitos deles tinham quarta classe dirigiram governaram este país até onde fomos e é preciso perceber que logo depois de 75 dois anos depois começou aquela luta de desestabilização feita perna mas não vou entrar muito aí porque como dizia o nosso facilitador não vamos sair daquilo que é o debate o importante é perceber que nós precisamos de viver num país onde o diálogo onde a paz continue a prevalecer neste país e é preciso que a Renan encontre formas de perceber que ainda fez comparação ao Lula da Silva e eu gostei Lula da Silva foi persistente mas dialogando foi persistente através da fala nunca houve um exército comandado pelo partido trabalhista no Brasil é isto que nós queremos dar não e eu gostei de ouvir quando dizia temos que acabar com esse pensar democracia militarizada porque esta democracia militarizada é a democracia que a Renan não usa ter militares e ter deputados na Assembleia da República para forçar e fazer chantagem o governo eu gostei de ouvir um colega dizer isso de facto é preciso fazermos pressão que este processo de democracia militarizada acabe por lado da Renan e do mesmo jeito que nas forças republicanas existem oficiais existem militares vindo por parte da Renan e fazem parte desta construção do Estado de fato é necessário que acabe esta forma de ser e estar e nós como jovens devemos perceber que nós temos uma obrigação de valorizar aquilo que foi a construção desse Estado nós não podemos de jeito nenhum aparecer e em televisão dizer que este país as pessoas não foram ensinadas a governar o colono nunca quis que nós governássemos o nosso país o colono ficou aqui e queria continuar a pilhar aquilo que são as nossas riquezas então o colega como jovem não pode fazer isso esse é um discurso demagogo não pode fazer isso este é uma demagogia e é preciso só ajudar o colega eu penso que é uma questão do conceito e eu ia recomendá-lo para poder procurar perceber o que significa a democracia militarizada não estamos a falar de que mais uma vez vou só lhe dar é que os partidos quando me refiro a ensinar a governar é que os partidos de libertação quando entra a independência a tendência que se tinha é que os Estados pudessem se democratizar e infelizmente muito bem dão o exemplo de Moçambique nós passamos aqui depois a independência entre xambocos em aldeias comunais entre guias de marcha isto não tinha nada a ver com a democracia não tinha nada a ver com aquilo que foi ensinado no âmbito da OUA que foi o mesmo grupo que apoiou as independências o que nós viemos encontrar dos libertadores foi um sistema de gestão cínico ou não e se for a ver vou lhe dar um exemplo claro o Zimbábue que nós ajudamos a ter independência não introduziu o mesmo sistema a África do Sul que nós ajudamos a alcançar a independência não introduziu o mesmo a Namíbia idem quer dizer a Tanzania que apoiou a independência não nos ensinou isso o que não nos ensinou isso onde é que nós trouxemos este modelo doutor Yacine são colónias diferentes está a falar de países os países todos que citou nenhum foi colonizado pelo português qual é que era o modelo de governação do Zimbábue olha o sistema de governação nas colônias inglesas e olha o sistema de governação nas colônias portuguesas então me está a dizer que quem ensinou o nosso modelo de governação foi o português não então o que foi a Frelimo o CISO através das suas forças criou esta revolução e os portugueses davam a Frelimo a prorrogativa de não fazer o ano e continuar a dirigir o país e nós os moçambicanos dizendo que os moçambicanos não teriam capacidade de dirigir e é preciso perceber que as colônias estas que acabou de citar a maneira como eles saíram deste processo não foi por via militar não foi por via militar certeza sim a maioria das colônias não foram ouve acordos os países que eu mencionei aqui todos eles foram por via militar a SWAP no Namíba foi a via militar o ANC foi a via militar a ZAN foi a via militar e todos eles foram apoiados por Moçambique qual é que não foi por via militar? doutor Iacine eu acho que por causa do tempo não vou tentar explicar mas sabe como é que o processo da África do Sul aconteceu não fica bem não fica bem ou não foi? o ANC não utilizou a via militar o Moçambique não foi bombardeado porque tinha aqui em Moçambique militares do ANC foi bombardeado pelo ANC não porque tinha em Moçambique militares do ANC foi bombardeado pelo governo sul-africano isto é só uma questão de história pois bem eu gostava de convidá-los a olharmos já a seguir para as celebrações do 4 de outubro e também a ausência da paz no país é uma celebração que vai acontecer portanto o dia da paz em Moçambique sem a paz em Moçambique e este doutor Silvério é um assunto que preocupa os moçambicanos já andamos a perseguir essa paz há muitos anos nunca mais portanto é consolidado e está aí a chegar portanto mais um 4 de outubro e parece que até lá não vamos ter paz como tão almejamos bom, eu quero acreditar que até lá tenhamos a tanta paz porque ainda temos alguns dias e tudo pode acontecer quem sabe até como boas festas aos moçambicanos deste dia da paz não se assine de novo este acordo no mesmo dia até ia facilitar as eleições vendedoras porque não teria mais um filiado portanto seria tudo portanto quero acreditar que pelo menos se não se assinar a paz até lá mas estejamos já neste ambiente que parece já era criar-se já é um ambiente de paz de concórdia em que efetivamente começa a começa a se falar a se dialogar a se discutir sem preconceito os grandes problemas que apoquentam o país e eu quero acreditar também que o evento de 4 de outubro que é de reconciliação e da paz poderá ter uma influência positiva para que haja maior acometimento em relação à paz e à concórdia porque está visto até pelos discursos que os próprios ex-presidentes referiram tocaram muito a questão de consenso da convergência do diálogo e o sofrimento o colega estava a falar e deu o exemplo da zambésia que o sofrimento de fato é muito grande as pessoas já não não suportam e não percebem porque é que tem que estar neste calvário portanto eu quero ter fé de que se não ouvir paz pelo menos até dia 4 mas lá perto estaremos e quero acreditar que o vento de 4 de outubro vai tocar os nossos corações vai tocar os corações de todos os moçambicanos os corações de todos os atores que estão envolvidos na violência política para que efetivamente efetivamente possamos entrar no dia 4 possamos entrar em outubro com outro espírito um espírito de reconciliação um espírito de paz e de concórdia está visto claramente que o discurso de nos depreciarmos uns aos outros de nos acusarmos uns aos outros de nos dar nomes falaremos discutiremos mas quando acordarmos estaremos na bancarrota como estamos e eu sempre tento recordar as pessoas que não estamos a receber em Moçambique que um licenciado recebe metade daquilo que é o salário mínimo em Portugal o país mais pobre da Europa o tal colono que dissemos que tinham que expulsar ele está a pagar aos seus cidadãos não é? o salário mínimo é é é dobro daquilo que nós damos a um técnico superior penso que isso pode isso pode nos ajudar a percebermos o nível de desgraça a que nós estamos é preciso perceber que todos os dias estão a morrer pessoas todos os dias as pessoas não podem viajar tranquilamente muitos jovens não podem planificar as suas vidas muitos jovens estão neste momento nas matas com as vidas o futuro completamente adiado e se é verdade que em 92 estávamos na mesma situação em que estávamos hoje porque em 92 também tínhamos a seca que temos hoje em 92 tínhamos uma crise econômica um isolamento externo e falta de confiança dos parceiros igual ao que temos tínhamos as mortes e a desgraça que tínhamos hoje então penso que ao pensarmos naquilo que passamos em 92 e se nós dizendo possa nós em 92 passamos por mesmo mas tivemos força de nos abraçar de nos encontrar então significa que este 4 de outubro também pode ser uma rampa de lançamento pode ser uma rampa de lançamento portanto para essa paz está a desejar doutor Mamede Assino as celebrações do 4 de outubro estão aí portanto à porta a paz ainda não está presente portanto para os moçambicanos e este é um é um dos grandes dilemas portanto do povo moçambicano a ausência da paz é da mesma do mesmo diapasão portanto doutor Runguano julga que poderemos ter a paz até antes de 4 de outubro ou mesmo a 4 de outubro bom eu penso que primeiro é que a paz nós precisamos dela a qualquer momento o 4 de outubro é uma data que pela a sua dimensão interna e externa é reconhecida e louvada porque afinal de contas é preciso mencionar que Moçambique foi um dos poucos se não o único país a nível mundial que conseguiu através de conversações entre moçambicanos chegar a um acordo depois de um conflito que tivesse ultrapassado mais de 10 anos e isso está nos anais da história mundial e o segundo ponto é que é o único país que 5 anos depois do acordo geral de paz não teve o início do conflito que significa que foi o único país no mundo que atingiu a paz e conseguiu salvaguardá-la durante os 5 anos a realidade leva-nos a dizer hoje em dia que nós poderíamos ser melhores de nós mesmos quero dizer sendo melhores de nós mesmos significa que nós devemos olhar para aquilo que até agora fez com que nós não nos reconciliássemos como moçambicanos uma reconciliação definitiva tendo em conta que este país hoje estamos nós mas amanhã estará uma outra geração da mesma maneira que ontem esteve uma geração diferente da nossa e esta moçambicanidade que nós chamamos para nós hoje em dia deve ser salvaguardada de todos os pontos de vista de soberania para amanhã e uma das formas de nós termos uma paz não é somente o calar das armas que é uma das componentes da paz mas precisamos estar em paz com nós mesmos e isto é importante não só para os partidos políticos para a sociedade civil as instituições religiosas nós precisamos o tal advento de reconciliação nacional nós tivemos uma paz mas não conseguimos nos reconciliar e este 4 de outubro gostaria eu que fosse o último na qual os moçambicanos pudessem aproximá-lo com ideais diferentes do ponto de vista de estabilidade e que daqui para frente nós podemos dizer que afinal de contas nós conseguimos ultrapassar aquilo que nos divide nós temos uma coisa que nos une que é a moçambicanidade acima de tudo somos todos moçambicanos temos outra coisa que nos une é o desejo de viver em paz mas como digo não há desenvolvimento sem estabilidade também não há de haver estabilidade se o desenvolvimento não for para todos e é importante que a gente abrace este conceito e que daqui para frente este seja o último 4 de outubro na qual as pessoas que assinaram o primeiro 4 de outubro não estejam presentes num lugar e espero que o próximo 4 de outubro todos os moçambicanos com aqueles também que nessa altura assinaram estejam todos eles presentes Pois bem os seus pronunciamentos doutor Caifadinho relativamente tanto as celebrações do 4 de outubro que estão aí à porta o dia da paz é moçambique Bom eu acho que a qualquer momento nós queremos paz paz é aquilo que todo cidadão moçambicano quer almeja e dia após dia reza para que de facto convivamos esta paz porque já tivemos o sabor da paz o importante é que de facto os moçambicanos todos os moçambicanos assumam que o assunto da paz tem que ser um assunto levado a sério por todos nós particularmente a 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 da paz como algo extremamente importante e temos que usar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance partindo pelo diálogo no sentido deste país continuar a trilhar aqueles caminhos que o país sempre trilhou que é o país de desenvolvimento, o país das pessoas viajarem do norte ao sul, as pessoas irem às machambas construir, eu acho que esperamos que de facto este diálogo político que está a acontecer as partes que estão envolvidas neste momento em discussão leve este assunto com muita seriedade e muita seriedade mesmo porque não justifica que o povo moçambicano, não justifica que nossos irmãos estejam numa situação a dormir, assustados, com ataques, já não justifica isto em pleno sério século XXI e principalmente para nós moçambicanos porque eu sinto que nós como moçambicanos partidos políticos, eu dizia aqui com o colega Yacine, o Runguano, nós convivemos como irmãos nós quando saímos daqui termina, vamos para ali fora, estamos a conversar, nos abraçamos cada um vai, posso apanhar a bolé do Runguano, a bolé do Yacine e ele apanhar a minha bolé isto o cidadão moçambicano tem que compreender, todos nós temos que estar envolvidos no processo de reconciliação como diziam os colegas, todos nós temos que nos reconciliar e saber que é possível viver reconciliado porque nós convivemos como colegas e aqueles todos que acham que há este problema que há reconciliação, é preciso continuarmos a cultivar o princípio da reconciliação e o efeito e perceber que ninguém pode se auto excluir neste desenvolvimento deste país e a única coisa que pode fazer com que o país trilhe no seu caminho normal é o calar imediato das armas e levarmos este país à paz efetiva que este povo moçambicano que tanto merece e almeja. Muito obrigado pela vossa presença, portanto, nesta noite informativa e pelas vossas análises e comentários, portanto, os três temas que foram propostos para esta edição. Nós vamos sair agora por um breve intervalo, voltamos a seguir e pautamos a informação e as notícias do país. Até já!